Aí pessoal, ó, não perca o vídeo a seguir aí após a vinheta, tá? Muito bom, vídeo bom, já vai dando um joinha pra gente, tá? Dá vários likes aí, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa recado, tá bom? Compartilha com os amigos, tá bom? Solta a vinheta, antes disso o robô vai dar um tchau pra vocês aí. Valeu pessoal, solta a vinheta aí pessoal. Aí pessoal, não perca o vídeo aí, tá? E tudo que estiver na descrição. Oi meus amigos, nós estamos aqui. Hoje a gente vai fazer, se dá como fazer o descarte correto, como descartar essas TVs grandes, de grande porte ou pequenas, no meio, descartar ela pra sucata, pro lixo eletrônico, mas porém consciente, com sustentabilidade, né? Então esse vídeo é pra ensinar como realmente fazer o descarte correto. Nessas TVs aqui, que são os três, nós temos aqui, tô com três Philips aqui, tô com uma de 32, tô com uma de 50, tô com uma de 55 aqui. Todas Philips, todas elas Philips, tá? Todas elas Philips, vocês podem olhar aqui, ó, Philips, aqui ó, Philips, isso aqui é de 50, isso daqui é de 30, daqui é de 32 e essa que tá ligada aí, com a tela trincada, todas elas com a tela trincada, tá? Todas elas, pessoal, tá com esse defeito bem típico, quando quebra a tela, se perde toda a televisão, fica inviável consertar. Então aqui, dá pra se, tem muita coisa pra aproveitar. As placas, pra gente que é eletrônico, a gente sabe aproveitar, a gente tira o que aproveita, tira alto-falante, placas, fios, LEDs. E a parte metálica, o pessoal que faz catadores, que catam sucata pra vender, levam pra vender, porque ela tem metal no meio também, tá? Então tudo aqui é aproveitado. E a tela também pode virar um mural de recado, pode virar um quadro, igual esse que vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? Dá pra fazer pintura, dá pra as crianças brincar, fazer tipo um quadro pelas épocas de férias, né? Fazer uma pintura, tá vendo? Dá pra fazer isso aí. E dá pra fazer muita coisa. No final deste vídeo, eu vou deixar um vídeo, assim, de várias coisas que eu fiz com tela de televisão, ok? Então hoje, nós vamos, com certa serena, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia, gente, vamos fazer um descarte correto da sucata de uma TV pra lixo eletrônico, consciente e sustentável, ok? Então vamos lá, a gente vamos desmontar uma TV de 32. Eu vou desmontar só uma, porque como os modelos delas são tudo iguais, então é o mesmo jeito que abrir uma, vai abrir a outra. Eu vou abrir essa daqui, a grandona aqui, essa daqui, ó, de 50 polegadas, depois de 55, depois essa daqui de 50 polegadas, pra ser de 32. Vou só gravar pra vocês a de 50 polegadas, 55 polegadas, porque é a maior, né? Aí gravando uma, vocês vão ter noção como é que é pra desmanchar, fazer, desmanchar, desmontar a outra e como proceder às vendas das peças, se tiver como vender, se tiver como vender a sucata, aproveitar o que dá pra aproveitar, melhor do que você descartar no meio ambiente. Então, você descartar no meio ambiente, você vai pegar todo esse negócio aqui, você é descartado, você vai aproveitar e aqui não der pra você aproveitar, vai pra sucata, ela vai pra pessoal que mexe com, comprar metais, essas coisas vão refazer, vai pra indústria, ela vira um metal de novo e vira retornável pra gente de novo. Então, isso é saber usar a matéria-prima consciente pra o nosso meio ambiente, pra deixar o mundo cada vez melhor pros nossos filhos e netos, né? Então, tá aí. Nós vamos desmontar três TVs, tá? Nós vamos desmontar só uma no vídeo, tá? Vamos desmontar, a do vídeo a gente vai desmontar uma 55A da marca Philips, 55PUG6102, tá? Barra 78. Depois eu vou desmontar, mas não vou mostrar no vídeo, uma de 50 polegadas, 50PUG6102. e uma dessa aqui de 32, 32PUG6102 também, ok? Então fica no vídeo aí, vamos começar a desmontar aí, pessoal. Tá bom? Nós vamos desmontar essas TVs. Uma pena, né, rapaz? Não peça mesmo. Valeu, pessoal? Fica aí no vídeo. Vamos começar por essa daqui, uma TV Philips, PUG610278. Vamos começar a desmontar essa TV aqui. E aí depois, as outras eu vou desmontar depois. Pro vídeo não ficar muito maior, eu desmontando essa maior, vai dar pra desmontar, dá pra ter noção como é que vai ser as outras três, né? A de 50 e a de 32. Então, eu opinei por desmontar, mostrar no vídeo só essa, de 55 polegadas, que é a maior de todas, ok? Depois a gente vai desmontar essas outras duas aqui, mas aí se fazer no vídeo fica muito longo, ok? Vamos lá? Bora desmontar. Pra desmontar isso aqui, pessoal, é fácil, é só uma chave Philips, solta todos esses parafusos aqui e depois vai desparafusando por a passo a passo, ok? Pra adiantar o vídeo, eu vou desparafusar e já vou voltar pra gente abrir ela. Então, pra desparafusar aqui tem que cuidar aqui, porque ela tem um painel, tá? Vocês vão virar aqui, desse lado aqui, se vão levantar ela, vem aqui, ó, tem um painel, ó o painel aqui, ó, tá? Solta as fitas aqui, vou soltar aqui, ó, pra gente poder, ó, virar ela aqui, aí. Então, pessoal, o que que nós temos de bom aqui? Nós temos aqui o painel de controle, a gente vai desparafusar aqui, dá pra usar, são bons, tem uns fios que tão bons, dá pra usar, temos aqui os alto-falantes, nós temos dois alto-falantes, nós temos aqui uma placa do Wi-Fi, nós temos aqui, dentro, aqui de baixo, uma placa TECOM, que tá aqui de baixo, nós temos aqui a placa fonte, placa principal, tudo peça que dá pra aproveitar. E aqui, ó, onde tá esse conector aqui, pra dentro, aqui nós temos os barramentos de LED, que também tão bons, que a tela só tá com a tela trincada, o restante tá tudo bom. Tudo isso aqui aproveita, pessoal. E isso aqui, pessoal, ó, é metal, ó, isso aqui tudo, ó, o pessoal que compra sucata, compra. E se você colocar na frente da sua casa, os catadores, de reciclagem, vem buscar isso aqui pra vender. Você deixando desmontado, assim, pra eles levam pra vender. Melhor do que você descartar no meio ambiente. Então, você vê de você, isso aqui vai, o cara vem, cata na frente da sua residência, essa lata, leva pra vender, ela vai pra uma indrústria, ela volta em forma de outra coisa pra você. Então, é retornável, é sustentabilidade do lixo eletrônico consciente. Já que a gente consome tanto lixo eletrônico, pessoal, tem que ter consciência, né? Então, como eu disse, aqui dá pra mim usar fio, dá pra usar cabo flat, dá pra usar fontes, dá pra usar alto-falantes, dá pra usar, dá pra usar os LEDs, e dá pra usar as telas como molduras, até pra fazer pinturas, como vocês estão vendo aí. Dá pra fazer como mural de recado, né? Eu vou deixar no final do vídeo, é o que eu faço com essas telas, ok? Vamos lá? Então, agora, pessoal, vamos começar a desmontar. Vamos soltar esses parafusos aqui, depois esses aqui, depois eu já volto aí com tudo soltado, os parafusos. Então, aqui, pessoal, ó, tirei aqui aquela parte das placas, aqui nós temos as placas TECON, tá? Isso aqui é a placa TECON, isso aqui é a placa TECON, isso aqui também dá defeito, às vezes é bom você ter uma dessa nova, às vezes tem alguém que tá com a tela boa, tá precisando de uma placa TECON, às vezes o defeito não é na tela, e sim na placa TECON dessa, nós temos aqui placa fonte boa, placa principal boa, e placa TECON boa, e cabos flats, cabos da Wi-Fi, anteninha Wi-Fi, tá aqui, tá vendo? Alto-falantes, fios, controle, painel de controles, então tudo isso, pessoal, se a TV for sua, e se ela, se você tiver nota fiscal dela, que ela é da sua propriedade, você pode até vender essas peças, separadamente, em sites de vendas, né? É, tipo Mercado Livre, grupo de WhatsApp, desde que essa TV seja sua, tem que ter procedência, vou repetir, pra você vender peças de TVs como essa, tem que ter procedência, tem que ser igual eu aqui, eu tenho uma oficina, os clientes me doam ela, me autorizam a fazer o descarte correto da televisão, porque eles sabem que eu não vou jogar no meio ambiente, eu moro na cidade, o pessoal são bem conscientes sobre isso, e o pessoal sabe que eu tenho um trabalho muito importante com o meio ambiente, você reaproveita sucatos, o lixo eletrônico, então eles trazem pra mim, me autorizam a fazer o desmanches, e eu posso fazer o que eu quiser com essas placas, essas placas eu posso usar, consertar outras TVs, e também posso pegar e doar isso aqui, ou vender a sucata, como eu opino sempre por doar, então o que faz o seguinte pessoal, se vocês forem de vocês, e vocês quiserem vocês vender, vocês fazem um bom dinheiro, nas placas dessas, porque as vezes você já perdeu a TV, já comprou até outra TV, mas tá com essa TV, faça o desmanche, no bom sentido, desmonta a TV bem desmontado, tira as fotos, desde que você tenha nota fiscal, aí você anuncia no site, porque você tá anunciando um produto que é seu, por lei, é uma propriedade sua, você comprou, você pagou, você tem nota fiscal, aí você pode vender essas placas, melhor do que você pegar e descartar, fora lá, pra ir pro meio ambiente, pra ficar caindo água, numa caixa como essa, e ficar gerando mosquito da dengue, então, isso aqui é uma maneira consciente, ok pessoal, então vamos lá, aqui agora eu só vou, esparafusar aqui, e aí eu pego aqui atrás, delas aqui, eu viro ela atrás, aqui eu anoto a marca, e o modelo, isso a placa tá estragada, é escrito com defeito, se ela tiver o que, escrito, escreva ok, em todas elas, e coloco tudo separado, ok, fica no vídeo aí, então tá aí ó, escrevendo aqui, cada um já escrevi né, Philips, aí 55, P, U, G, 6102, ok, aí escreve ok, e aí agora, no cabo flat, faz a mesma coisa, 55, P, G, 6102, Philips, ok, então agora, já tá tudo marcado, agora é só tirar tudo certinho, pra gente começar, pra tirar os barramentos de LED, fica no vídeo aí, meus amigos, aí aqui pessoal, após as placas tiradas, vai soltar aqui, essas partes da, por ser uma tela, que já tá quebrada, não precisa ter muito cuidado não, agora se for pra abrir, pra trocar LED, tem que abrir com cuidado, tá, agora aqui é só abrir, agora aqui pessoal, aqui ó, mostrar aqui pra vocês, aqui agora é cheio de parafusinhos, ó, tá, aqui tem parafusinho, tem que soltar esse parafusinho, tem que soltar todos os parafusinhos, pra virar ela, tá, de um lado e do outro, tá, já volta aí, todos os parafusinhos soltos, já pra gente virar ela, então aqui, tá tudo solto, agora os parafusos, já tirei tudo, agora é só virar, como é uma TV que ataca a tela trincada, não tem, precisa ter muito cuidado não, tá, então tirar agora ela, virar ela, e agora pra gente abrir, pra gente poder chegar nos LED, tá, fica no vídeo aí, aí vamos tirar ela aqui, soltou os parafusinhos, é só soltar certinho, vamos soltar ela aqui agora, a gente, beleza, agora vamos tirar aqui toda a tela display, quebrada, ela quando ela é nova, você tem que passar aqui um soprador térmico, um secador de cabelo bem quente, aqui pra poder soltar a cola, ela tá trincada, que ela já soltou, ficou mais fácil pra soltar, ó, toda trincada, a nossa tela trincada, como é que tá, toda trincada, a gente vai tirar ela, e agora a gente vai, te soltar aqui agora, pra poder tirar esses acrílicos, pra poder chegar até os barramentos de LED, tá, já vou começar a soltar e já volto aí, aí aqui pessoal, é só soltar as presilhas que tem aqui, é facinho, ó, desgrampeador desse aqui, comprei papelaria, pra arrancar, ficar grampo de papel, né, pode ser uma espátula, ó, uma chave de fenda, ó, assim de soltar, solta tudinho lá, aí você tira essa parte aqui, essa amaldurinha aqui, tirar essa amaldurinha aqui, aí agora aqui pessoal, nós já temos acesso, ó, esses acrílicos aqui mesmo, isso aqui pessoal, ó, vira um abajur, você pode fazer um abajur, pode fazer, isso não é um monte de um cara que é artesão, ele faz muita coisa, ó, as folhas que tem, uma, três, ó, o acrílico aqui também, dá pra fazer muita coisa, tá vendo, ó, isso aqui é o barramento, é onde a gente precisa chegar, ó, que é o barramento de LED, então a gente vai ter que tirar isso daqui, pra gente chegar, os barramentos de LED, aqui é só soltar esses encaixos aqui, essas presilhas, aí, aqui nós já temos acesso, aos nossos LEDs, para o pessoal tirar devagarinho, ó, isso aqui também, ó, dá pra usar pra fazer artesinal, então olha aqui, isso aqui é os LEDs, ó, de uma TV de 55 polegadas, olha aqui os barramentos de LED, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete barras, sete barras de fara afora, como é dividido ao meio, são 14 barras, né, aqui elas são todas aqui, ó, vão tudo pra lá, esses fios aqui, tudo dá pra se usar, esses LEDs aqui, estão todos bons, tá, e aqui agora é só, desparafusar cada um, ó, poder tirar, ok, vou desparafusar e já volto com elas todas soltas aí, aí aqui ela tá com os parafusos tudo soltos, agora é só soltar aqui os cabos, os cabos delas aqui, aí, ó o tanto de fio, dá aqui, agora aqui os barramentos de LEDs aqui é fácil, é só pegar uma espátula, é só soltar, ó, desencaixa, desencaixa, vai aqui de novo, ó, beleza, ó, faz a mesma coisa com o outro, ó, desencaixa, uma coisa com o outro, ó, dá uma volta aí, com tudo solto aí, então aqui pessoal, tá soltei tudo aqui, ó o tanto, ó, tanto de barramento que deu, isso aqui são todos LEDs bons, barra de LED, barramento de LED bom, então isso aqui, ó, tudo, tudo custa dinheiro, não pode se descartar, né, tem que se aproveitar, agora pessoal, é só voltar agora tudo de volta pra cá, não precisa eu gravar o vídeo, voltando tudo pra cá, que vocês viram como é que desmonta, agora é só, não vê que eu desmontei, eu vou montar de novo, né, e trazer tudo pra cá de volta, ok, aí eu já volto depois aí, encerrando o vídeo aí, valeu, até mais, agora já tá aí essa parte parafusadinha, e agora é só voltar agora tudo de volta, como isso, do mesmo jeito que montou, montar de volta aqui, encaixar tudo certinho no seu devido lugar, valeu pessoal? Valeu pessoal, então agora eu vou terminar de fechar aí, deixa um like pra gente, um joinha se você gostou, e compartilha com os amigos, se inscreve no canal, e eu vou deixar no decorrer desse vídeo, vários links de outros vídeos, de descarte adequado, como corretamente, de lixo eletrônico, ok, de TVs também, vou deixar, vocês olhem lá, o link vai estar recheado de vídeo, tá bom? Então tá aí pessoal, tá aqui, foi tirado, ferramenta de LED, tudo bom, placa fonte boa, placa principal bom, placa tecão bom, os fios, alto-falantes, né, então é agora é só desmontar, já desmontei de 55, depois eu vou desmontar, essa de 50 polegadas, e depois essa de 32 polegadas, que tá aqui, ó, então, mas pelo vídeo desse maior, a mesma, dá pra vocês verem, que ó, o outro só muda o tamanho, mas as peças, o parafuso é os mesmos, tá bom pessoal, valeu? Tchau, tchau, dá um like aí pra gente, não se esquece de olhar, no rodapé desse canal, vários vídeos, de outros sistemas de descarte, com responsabilidade, do lixo eletrônico, tá sucato, ok? Valeu pessoal, tchau, 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 aí pessoal, aqueles acrílicos, vira uma pista de hot use, você, dá pra fazer vários artesanatos, tá vendo? O que dá pra fazer com aquela, aqueles acrílicos, que fica dentro da TV, dá pra fazer isso aqui, ó, mural de recado, aqui dá pra fazer mural de recado, dá pra você colocar, alvará, dá pra você colocar várias coisas, o quadro igual esse, ó, dá pra fazer, dá pra fazer painel, pra fazer pinturas, dá pra criançada brincar, você guardar de lembrança, de quando seus filhos eram pequenos, ó, fazer várias coisas, dependendo do material que você, pra usar, passar nessa tela aqui, às vezes, dá até pra apagar, dá pra passar e usar de novo, e às vezes não, aqui mesmo usaram canetinhas, e lápis de cor, que não sai, né, então vai ficar aí pra sempre, né, beleza? Então tá aí, ó, tem vários aqui, ó, vários tamanhos, de 65 polegadas, 43 polegadas, 32 polegadas, 50 polegadas, tá vendo? Tudo dá pra virar arte, tá bom, pessoal? Isso aqui tudo, pessoal, ó, é doado, tá? O pessoal vem aqui pra levar, leva pra fazer mural de recado, leva pra colocar na cozinha, pra ficar tipo mural de recado, de como tomar remédio, na hora certa de tomar remédio, se alimentar, leva, a pessoa leva pra colocar em escritório, pra usar como mural de recado, então, tudo que ia pro meio ambiente, aqui é aproveitado, não é descartado, tá bom, pessoal? aqui, uma parte do acrílico, vira uma pista de brinquedinho, pra carrinho, tá? Tudo aqui, pessoal, é bem cuidadosamente, assim, a gente trabalha com eletrônica, muitos anos, mas a gente tem uma consciência, muito sobre o que é lixo eletrônico, o que é sustentabilidade, a gente tem o maior cuidado, porque a gente quer deixar o melhor, pros filhos da gente, então, pessoal, deixa o like no vídeo aí, estamos encerrando, compartilha com os amigos, agora vamos brincar um pouquinho, bora lá? Valeu, pessoal! Valeu! Tchau, tchau aí, pessoal! Valeu, pessoal! Tchau, tchau aí, um abraço! Olha aí, vou deixar o vídeo também desse robôzinho, como é que foi feito ele, tá bom, pessoal? Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Valeu, pessoal! Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau,